E aí Alemão, tá indo pra onde? Ô, vai gravar não, João? Tá com o que na mão aí? Olha aí, irmão, logo comendo um bolo Outro já tá com aqui também Leves, ó Oi, João, tá com vergonha? Olha lá, ó Eita, tá com a fome, hein? E aí família, já deixa o seu like Já se inscreve aí no canal Os caras já tá com os pipa aqui pra empinar Ó, esses daqui são do Alemão E o do Leandro tá ali, o rosinha Cola, Alemão, cola, cola E esses aqui é o meu, ó Separem umas peixinhas da hora, tá ligado? Ó, o bolo aqui pros caras Quer bolo, Pets? Quer bolo? Vem cá pegar a pô de chocolate Ó, o Pets também já tá na bala já Feliz Páscoa, família Pega aí, ó Olha aí Cadê, João? Vamos gravar logo, João O cara tá aí, derrigaçando no bolo, família Você é louco? Quero gravar logo, João Ela tá mostrando meus pipa aqui, né? Eu mostrei direito Tá peixando a roxa aqui, ó Que tá debaixo do bolo E essa daqui, verdinha Oitabala também, hein? O que vão? Ó, o Alemão tá todo enroscado aí, João Com as pipa O que foi, Alemão? Que você tá bravo Qual que é a fita? Tem essa ideia, ó lá Comer a hora pra desembolar As pipa, embolou tudo A biola Vai, João Já desembola Já vai colocar lá A biola aí A bolo tem que fizer Não fez de nada O que é esse pipinho, hein? Ó lá Nós já tá indo já colocar já Olha o Leandro já na bala, já Fipinha dele, rosinha, lá Copidão esse aí, hein? Esse aí é louco, isso aí tá da hora Só o alemão colocar um ano e quebrar Aí rapaziada, já vou colocar meu peixão aqui Primeiro esse daqui Peixinho em preto Esse cara vai colocar da laje o alemão e o Elton Alemão e o Elton É a mesma pessoa O Leandro e o Elton O Elton já tá aqui também Esse cara vai colocar lá da laje E vamos pro combate Acompanha o vídeo, deixa o like e vamos que vamos Aqui vai ser pouco Olha a vinheta Dá um zinho de novo, não é? 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 Basta um pouco Vem o Elton próprio Dá um zinho de novo Dá um zinho de novo Coloca aí, Ximbinha Vou deixar nem subir, hein? Dá um zinho de novo Ó, 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 ó Esquece, ó Já me dá porra Coloca aí essa panga aí, vai Olha que pipa zoada Vai nem subir, olha Olha Ô, rabioleiro Tá arrastando, hein Oxi, quem tá com a raia aí Subi logo o 3, rapaziada, ó Ó a loucura, ó Ó Foi 3 na linha, hein Não vou colocar peixinha? Ah, já vai tirar já, choca Vou subir já outra aqui Aí, família A bala aqui já, ó Nem vou esperar Caramba, rapaziada, 3 na linha, cê é louco Ó lá, os caras tão trazendo Vou tentar, levanta, levanta Tá entrando na linha ali já Vou cortar na mão, hein Vou cortar na mão, hein Ó, 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 ó Tá em choque, né Tá em choque, né Tá em choque, né Tá em choque, né Olha o alemão em choque já Tá aí, família Vou colocar o pipa roxo agora Aquele que a gente testou aí no último vídeo É que tá a bala, hein Acompanha aí E deixa o like Leva ali, pega Leva ali, pega Caramba, tá em choque Caramba, na hora que ela sai com o rovinho, meu Tá em choque Tô de trinca Tô de trinca Não, o bagulho bateu na laje Só foi a mulher aparecendo na janela O bagulho bateu na tela da manhã com o puto A pior vai descer funcionando Aí, tá suave aí, tá suave Segura, segura Levanta Drinca, rapaziada Segura aí, segura aí Segura aí Tô de trinca 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 Levanta! E o Leandro vai na mão na mão E como sempre, sempre, sempre Vamos voar! Estamos indo, Paulo! Eco! Eco! Foge não, Leandro! Vou começar a rodar! O que é esse? Cortou É Cortei não Quem foi cortou? Ah, tomou lá E aí família Foi na mão, tá bem lotado lá embaixo Perdi a rabiola, mas tá suave Deixa o like, se inscreve aí E acompanha os próximos vídeos, hein Tamo junto Aí família Cortou a rabiola, vai ter que cortar o pipa todo, hein Acompanha lá Ok Ok Be cool, hein Ok 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 A gente vai lá na escola, não é aqui? É aqui? Você vai fazer a escola? Não vai fazer a escola? Vai fazer a escola? Não vai fazer a escola. Vou botar uma chica. Eeeeloooooo! Uhuuu! Eeeeloo! 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 Não, o meu tava com um pedacinho de rabinho outro! Eeeeloo! 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 Pegame a Fernanda! Eeeeloo! Uhum! Eeeeloo! O que é que está fazendo a minha mão aqui? O que é que está fazendo a minha mão aqui? Eu não sei disso. Porque como está fazendo a minha mão aqui? Fica parado, o Ibo. Fica parado, deixa que eu vou dar para baixo. Não focou o nome, não se foi indo embora Desfocou total Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí no canal Não deu pra trazer não, o Bogo tava rodando Tava enganchado lá no fio Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like aí, até o próximo família Tamo junto, forte abraço